Foi desencadeada na noite deste sábado uma mega operação da Polícia Militar juntamente com os órgãos de segurança do município. O primeiro momento reuniu todos os policiais e guardas municipais na sede do 2º BPM de Caxias. Por volta das 20h, à frente da coordenação das instruções e normas, o tenente Geomar, que repassou todas as orientações para a tropa. Nós estamos fazendo o melhor possível por toda a sociedade caxiense e nesse instante nós estaremos na procura de combater os infratores que venham a desrespeitar qualquer ordem e fazer a fiscalização juntamente com a equipe do meio ambiente a respeito da situação em que se encontram os bares de nossa cidade. E também trabalhar aquela situação que está sendo imposta pelo Ministério Público de no máximo 400, 600, 800 pessoas. A operação da Polícia Militar juntamente com os demais órgãos de segurança tem o total apoio e suporte da Guarda Municipal que visa auxiliar nesta força-tarefa de segurança e fiscalização. Estaremos novamente nas ruas com essa operação para que possamos fazer abordagens em veículos suspeitos, fiscalização de bares, a parte documental. Estaremos sim oferecendo essa sensação de segurança maior para a população de Caxias. Após as normas e regras repassadas, a Força Tarefa de Segurança percorreu por diversas localidades e avenidas da cidade. A operação consiste em fiscalizar os alvarás de funcionamentos, tanto municipal como estadual. A Força Tarefa tem o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e também a Vigilância Sanitária. O Corpo de Bombeiros, Blitz Urbana, Secretaria de Meio Ambiente, também estiveram ajudando nesta fiscalização de estabelecimentos, exigindo o alvará de funcionamento. Para o Comandante-Geral da Operação Sargento Paulo, esta é uma determinação do comandante, e ao mesmo tempo garantir a segurança de todos. Está previsto durante toda a madrugada. A finalidade é abordar transeuntes, qualquer tipo de veículo também, identificando arma de fogo ou mesmo arma branca. A arma branca será recolhida e a arma de fogo será conduzida, o portador até o primeiro DP, para os procedimentos cabíveis. E com relação aos estabelecimentos, nós estamos verificando todas as licenças. As licenças do primeiro DP, que dá direito à realização de eventos, a licença do meio ambiente, a licença do bombeiro, alvará, e também a da Vigilância Sanitária. Inclusive, essa operação, estamos com a Guarda Municipal, estamos também com integrantes do meio ambiente, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e já, inclusive, está autuando alguns estabelecimentos, porque estavam com pendências dessas licenças.